E aí pessoal, tudo bom? 25 de maio de 2024 Eu, jornalista Silvio Menezes Voltei à garagem do Seuzito Para mostrar para vocês alguns carros novos que chegaram aqui Ou melhor, carros antigos nesse galpão Que tem aproximadamente 80 veículos Aqui ó, para vender 80 relíquias, 80 raridades Olha só, carros como esse aqui, como esse carro aí, como aquele coféu Deixa eu vir aqui, para mostrar outro carro, só carro diferente Tem aqui ó, esse carro Manguia Na verdade pessoal, está limpando, está preparando agora o carro Mas a gente resolveu trabalhar assim mesmo Vamos mostrar esse carro, vê só Aqui a garagem do Seuzito Aqui ó, vocês vão ver essa placa E fica bem fácil de ficar Ela fica na própria BR-232 Em frente à rodoviária A rodoviária fica ali do outro lado Aqui, e gravatar Município do Agreste, que fica distante 80 quilômetros do Recife Está aí o pessoal preparando os carros Lavando aqui ó A equipe todinha de plantão nesse final de semana Mas a gente vai entrando aqui Vou pedir ajuda de Michael Que é o cara que sabe tudo aqui ó Fala Michael, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus Bora lá dar aquela circulada para a gente ver Vamos começar mostrando aqui esse carro Que carro é esse? Isso é um Citroën 1951 A mecânica dele toda original Funcionando tudo perfeitamente E ele está custando 86 mil reais Olha só gente, um carro de época mesmo Aqueles carros de novela Carro de filme aqui ó Está aí o pessoal está lavando agora Está aqui ó, o pessoal está aqui com as máquinas para lavar Vamos embora sair um pouquinho aqui desse imprensado aqui Mas vamos falar desse outro, desse bugel É, isso é um bugel né O Top 10 Ele é em 89 Esse carro tem manual do proprietário Esse carro está custando 45 mil Ele é 1.6 a gasolina É, gente tem outros carros ali O pessoal está lavando exatamente nessa área Eu vou pegar para o lado de cá Vamos falar aqui, esse Mini conversível Esse é um Mini conversível Ele é 2011 Sim Ele é da Polcapelé Autopática né Certo Ele está custando 130 mil 130 mil reais Deixa eu ver aqui esse bugel Está aberto aqui Só para mostrar esse bugel Porque depois o povo fica dizendo Ah, mostra o carro por dentro Gente, muitas vezes eu vou pulando os carros Porque tem muitos outros veículos para a gente mostrar Aí não dá para a gente centrar fogo apenas em um né A gente tem que dar aquela pincelada geral Mas a ideia realmente é que depois a gente faça aqui um vídeo bem completo Sobre esses carros Inclusive se você quiser Saber aí tudo É só procurar nos canais do Carro Arretado Nas redes sociais do Carro Arretado Que a gente tem muita coisa Por que é que eu voltei aqui hoje? A gente já mostrou muitos desses carros Aqui no nosso canal O problema é que A rotatividade é grande Tem carro que chega Carro que vai embora Só este mês aqui Eles já venderam um monte de carros Hein, Maicon? O que é que foi embora nesse mês aí, Maicon? Só para a gente ter uma noção Esse mês foi embora vários veículos Sim, sim, vamos embora ver Mas de qualquer forma É... Você falou ali do Pentecruz Mas porque você tem outro aí Você tinha três, né? Você tinha o preto Olha só Essa é a Brasília Que ele falou aqui Que foi vendida São quatro portas, gente Carro raríssimo De se ver Vê só Se você não conhece aí Olha só esse calpão Deixa eu subir ali Eu vou subir Para que vocês possam ter uma noção melhor Quem já conhece o nosso canal Já viu essa cena Mas eu vou Mostrar novamente Porque é muito bonito de se ver Até porque tem muito carro Que entrou aqui recentemente E para quem nunca viu Para que possa ter uma dimensão Melhor do tamanho dessa garagem Temos aqui hoje Aproximadamente 80 carros Antigos para vender Tem aqui desde Palio Como eu estou vendo Mercedes Classe A Olha só É realmente Muita coisa legal Tem Vectra Tem aqui, ó Carro conversível Só carro conversível aqui tem quatro A Vectra nós temos três Vectras Então vamos descer aqui Vamos fazer o seguinte Vamos descer Porque o povo adora Ver o preço Como é? Mais perto Ah, certo Tem alguns carros que estão fora Ele está dizendo Bora lá Começar a falar desse Jeep Bora falar desse Jeep Jeep 1954 Certo A mecânica dele toda original Motor Hurricane americano Quatro cilindros É Esse carro A cor dele é original É Esse carro ele está custando 78 mil 78 mil reais Que ano é ele? 1954 Pronto Hoje eu vou começar pelo lado de cá Normalmente eu começo pelo lado de lá Deixa eu mostrar esse palio Esse é o palio 500 anos Esse carro tem apenas 48 mil quilômetros rodados A pintura dele é toda original Esse carro está custando 36 mil Certo Estou vendo aqui uma Mercedes Classe A Até gosto desse carro Mas é porque aqui tem outros carros que eu queria Mostrar Essa é uma Classe A Ano 2001 Ela é o modelo 190 Certo Ela é mecânica E ela está custando 27 mil reais 27 mil reais Agora tem esse aqui ó gente Esse Prisma Esse é um Prisma LT Ano 2012 Ele é 1.4 Esse carro tem apenas 18 mil e 500 quilômetros rodados Completíssimo 18 mil quilômetros É Esse carro está custando 40 mil reais 40 mil reais Olha só Aqui Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Bora lá para a gente passar Olha só Ah Me perguntaram Há pouco eu não tinha visto esse carro Chegou essa semana né É Esse carro ele é um Apollo né Ele é Volkswagen Ele é um motor 1.8 AP Esse carro tem apenas 26 mil e 900 quilômetros rodados Esse é um modelo VIP Sim Ele vem com banco recaro de fábrica Rodas de liga leve Farol de milha Eu não tinha visto esse carro Ele é bem diferenciado Quanto é custo esse carro Michael? Esse carro ele está custando 30 mil reais Ele não tem ar-condicionado nem tem direção hidráulica Mas está aí gente Muito novo mesmo Muito novo Eu não tinha nem visto esse carro tá E até quando a gente fez ali uma live Uma pessoa perguntou se tinha Apollo Se tinha Logos E eu não tinha visto esse carro Mas enfim Está aqui ó E ele é a gasolina 1.8 AP é a gasolina Vamos falar desse aqui ó Que é uma edição especial do Corsa né É Esse é o Corsa SS Certo Ele é 2008 Ele é 1.8 Ele é completíssimo esse carro E ele está custando 42 mil reais 42 mil reais Gente Estamos aqui na garagem do seu Zito Se por acaso você quiser saber mais Você vai lá Fala e manda uma mensagem agorinha Para Zito 81 é o prefixo 991 26 9000 Aí É o telefone do Zito Vamos falar aqui ó De Vamos ali para trás A gente já mostrou Vamos falar de cadete Vamos começar com esse aqui agora Vamos A gente já falou desse cadete Há pouco Esse é um cadete SLE Ele é 91 Ele é 1.8 a gasolina Esse carro tem vidro elétrico e trava elétrica Ele está custando apenas 22 mil reais 22 mil reais Como eu sei que tem muita gente que gosta de cadete Vamos falar desse outro aqui do lado ó Esse outro ele é um GLS Ano 98 É o último lançamento do cadete Esse ano ele é 2.0 a gasolina completo E esse carro está custando 33 mil reais 33 mil reais Vamos aqui para outro cadete Porque muita gente fica perguntando de cadete Então bora falar de cadete É Esse é GLS também 98 A gasolina Esse carro tem apenas 52 mil quilômetros rodados Ele tem todos os acessórios do GLS Menos o ar-condicionado Esse carro está custando 30 mil 30 mil reais A gente já falou isso aqui em outro momento Deixa isso aqui que eu vou fazer a apresentação dessa caravan Que ela custa Ela tem ar-condicionado Ela tem direção hidráulica também Isso O que mais? Ela tem ar-condicionado Direção hidráulica Ela é 4 cilindros Toda a refrigeração dela já é da moderna É eletrônica O ar-condicionado tudo é de fábrica Ela tem as rodas do SS Com os pneus Van Cook E ela é 5 marchas para frente Tá Ela é salão E ela é o modelo Comodoro E o preço desse carro? Apenas 40 mil reais 40 mil reais Tá aí Gostei de ver Bora falar Se você quiser ver mais Olha só gente Tem muito mais carro para a gente mostrar Se esse vídeo terminar A gente vai mostrar tudo Em outro vídeo Vamos aproveitar e falar desse Uno Way Bora Esse Uno Way Ele é um 2014 2014 Ele é 1.4 Esse carro é completo de tudo Inclusive com CD de fábrica Com Bluetooth Que você atende o seu celular Tudo Esse carro está custando 38 mil 38 mil reais Ele tem airbag ABS Certo Boa Bora falar aqui agora Desse Santana Quanto Santana Quanto Modelo Evidence Ela é 97 Tá Ela é completíssima de tudo Com todos os acessórios Retroviso elétrico Tudo 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 Ela está custando 45 mil reais Boa gente Se por acaso você quiser saber mais Manda uma mensagem aí para a Zito Que é o proprietário 8199126 9000 Vamos falar aqui agora sobre esse Esse é um Honda Civic Modelo LX Ele é automático Ano 2000 Esse carro Ele é imperfeito É impecável esse carro Ele está custando 36 mil 36 mil Muito novo Vamos falar aqui agora desse Golf Até porque Golf é um carro que foi Muito desejado né Sobretudo Essa versão aqui Essa Esse é o Golf 95 Ano dele Ele é um modelo LX 2.0 AP 8 válvulas H1 Manual né Esse é manual Esse carro está custando apenas 38 mil reais 38 mil reais Gente aqui ó Deixa eu só fazer aqui uma ressalva Alguns preços que o Maito está falando aqui gente Esse é o preço de pedida tá Eu estou falando aqui Não é ele quem está falando Sou eu Eu conheço bem a turma daqui Se você realmente tiver uma proposta para fazer Faz Porque Às vezes a negociação ela muda muito Se realmente aqui o pessoal sentir que você quer fazer o carro Se você realmente quer Se vai trocar Se quer facilitar Então Às vezes um carro desse aqui pode Ter aí um desconto Uma situação diferenciada Na hora do pega pra capar Na hora do tete a tete Então Você viu Gostou Vai lá Essa é a dica Minha Sou o jornalista Silvio Menezes Do canal Carro Arretado Estou aqui hoje em Gravatá 80 quilômetros do Recife Mostrando para vocês essa super garagem Vamos falar dessa Paraty aqui Essa Paraty é uma Paraty 1.6 Moto AP Ela é completa Ano 2000 E ela está custando 42 mil 42 mil reais Olha só Tem aqui ó Ah essa daqui Essa daqui também O povo adora É uma Royale né É uma Royale É a Versalhes A perua da Ford Ano dela é 1994 Ela tem um motor 2.0 AP 94 Pera aí 94 2004 2014 30 anos É isso? 30 anos Ela já é apta a placa preta Ela é toda original O carro tem antena elétrica Som de fábrica Tudo Tudo de fábrica Rapaz A interna dela é toda no veludo De fato O diferencial da Ford na época Era justamente esse conforto Proporcionar o conforto Ao proprietário É diferente Qual o preço desse carro? Esse carro está custando 45 mil 45 mil reais Interessante viu gente De É de verdade Se você aí de repente Sonhou em ter um carro desse no passado Quando era criança Não podia A hora é essa Se quiser apresentar seu pai Ou seu avô Que teve boas lembranças Teve um carro desse Você está em uma condição boa Vale a pena demais Fazer essa Essa surpresa aí Porque é um carro Que dá para usar No dia a dia Realmente Vamos falar aqui Desse Uno Esse é um Uno Uno 93 Ele é 1.0 Esse carro é de um casal Até De idosos De um amigo Pessoal Foi amigo Amigo nosso Que vendeu a gente Esse carro Ele está custando 28 mil reais 28 mil reais Estou vendo aí Até o pneu Está até um pouquinho Baixo ali Tem que puxar ali Para o pessoal Dar uma Realmente Vamos falar aqui Desse outro Esse aqui Lindo carro Esse é um Palio 1.8 R Ele é 2008 Essa versão Duas portas Com essa configuração Dessa cor Também muito raro De encontrar É Completo De tudo Não é Esse carro Ele está custando 65 mil Não é por nada não Mas agora que eu estou Vendo aqui Esse cliente aqui Eu conheço Não só ele A mulher Que está ali Está ali O pessoal Trouxe o bebê novo Esse aqui Como é? Veio comprar por causa de mim Foi Dinheiro eu sei que esse povo tem E agora Não sei se Com esse menino Está agachando muito com ele Não Está nada Começou agora a brincadeira Começou agora Coisa boa Aí ó Pessoal do Recife Eu vendo ali os clientes Eu vou lá respeitar o espaço Mas como eu conheço Inclusive de muito tempo Manuca Que faz aquelas camisas bonitas lá Olha o meu chandela Aquelas camisas lá É engraçado As camisas desse povo Manuca As camisas todinhas Cheio de tirando onda Aquelas coisinhas Bebezinha aqui Cheio de dinheiro Manuca Coisa boa Oi meu bebe Oi bebezão lindo Tudo bom Vem gastar o dinheiro né Tudo bom Vem gastar o dinheiro Foi o dinheiro né Está cheio de reais Vem comprar um carro Foi? Olha você E aí você Gostei logo da moral Ele deu logo a moral Você vinha aqui por causa de você Mas vamos embora voltar aqui Porque o povo está perguntando Foi né Estava vendo meus amigos de Olinda Vieram aqui ó Passaram Mas eu estou mostrando mais Vamos embora que eu vou mostrar mais carro Deixa eu ver Estava falando desse Palio Desculpa aí gente Bora lá É Esse Palio Ele é Como eu disse né Ele é um ponto oito Ele é oito válvulas Certo Ele A configuração dele Da motorização É aquele motor Da Chevrolet Sim É um carro bem raro É É porque ele está fechado Mas A tampa do Detalhe na cor vermelha É Ele tem um detalhe O cinto Na cor vermelha Isso Ele é bem diferente E o preço desse carro? Esse carro está custando R$ 65 mil Gente olha só Tem outros carros aqui Diferentes Aliás Olha só Depois eu vou mostrar em outro vídeo Aqui Para também não ficar tão extenso Deixa eu focar os carros Desse lado tá Só para a gente ver Vamos falar aqui desse Audi Também que muita gente perguntou Esse Audi Ele é de 2004 Sim Ele é um .8 aspirado Certo Automático Esse carro é com a pintura Toda original E esse carro está custando R$ 60 mil R$ 60 mil Está aí um carro bem raro Peter Cruz Que é um carro que eu gosto muito Inclusive eu tenho um também Está aqui ó Carro exótico Carro bem interessante Peter Cruz é um Em 2008 Esse carro é automático E ele está custando R$ 36 mil Vocês tinham outro lá Outro era mais Acho que outro era 2010 Aquele outro que vocês venderam O Prata Venderam a Kleber Era outra série Vamos falar desse aqui ó Classic Vamos falar que aí tem um Gol Vamos falar dessa daqui Dessa F100 Bora falar da F100 Porque eu estou para mostrar mais Os carros diferentes Olha só gente Tem muita gente sempre passando por aqui ó O pessoal vendo ali os carros Essa é uma F100 Certo Ela é... Ela tem um motor V8 Motor 302 Ela tem ar-condicionado Direção hidráulica Ela é automática Esse carro está custando R$ 155 mil R$ 155 mil R$ 155 mil Vou falar aqui dessa Megane Olha só Tem ali rural ali atrás Gente Vamos mostrar outro vídeo Daqui a pouquinho Para falar da rural Essa é a Megane Essa é o modelo dinamique Ela é 1.6 mecânica Ela é 2010 E ela está custando R$ 50 mil Certo E essa Mercedes aqui Bonita hein Essa Mercedes É uma C180 Ano 2005 Ela é automática E ela está custando R$ 66 mil Rapaz Muito nova essa ali Eu vi dentro agora Muito nova de verdade Nova 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 Bora mostrar aqui Esse New Beetle Você já falou ali Que estava reservado O pessoal na verdade Está viajando Vamos mostrar aqui Eu quero só para mostrar De qualquer forma Esse carro Quero mostrar esse aqui Bora falar dessa merceda Desconversível Uma CLK 320 Ela é 99 Esse é o modelo Sport Ela Essa configuração Desse veículo Ela é 6 cilindros Ela é V6 E ela é para 4 pessoas Sim E ela tem apenas 26.500 km de rodagem Boa 26.000 km E o preço dela O preço dela está R$ 180 R$ 180 Vamos falar Esse aqui Esse é o primeiro Modelo de diplomata A ser lançado no Brasil R$ 1980 Ele tem ar-condicionado Direção hidráulica Ele tem rodas de liga leve Antena elétrica Ele é 4 cilindros A gasolina Certo E ele está custando R$ 60.000 Tu abre ele aí Tá aberto Só para mostrar Pela frente Olha só Tem aqui Olha só Tem esse Tem essa merceda Que a gente vai falar Sobre ela daqui a pouquinho Deixa eu só mostrar aqui Você falou Esse carro tem ar-condicionado Direção hidráulica Isso De fábrica De fábrica Olha Que diferente E o preço desse carro Michael R$ 60.000 R$ 60.000 Só para a gente ver Fecha aí Olha só E tem essa mercedis aqui Olha que mercedis É uma mercedis Aqui ó 350 SL Uno 72 Conversível Esse carro tem Placa preta Conversível Ela é V8 Mecânica Sim E ela está custando R$ 179.000 Esse carro aí Do grande colecionador Aqui de Pernambuco Conhecido por ter carros Impecáveis Esse aqui O carro do cara É tão bom Desse colecionador É tão bom É tão bom Que se uma mosca Pousar aqui em cima Ele dá perda total No capuz Ele Ele O carro é zeloso Tá rende quei menina Tá rende quei você O cara O carro é chato com o carro É Evandro Meu amigo Evandro Esse gosta de lamber os carros Então Está ali O padrão do carro dele É aquele Tem essa daqui também Vamos falar dessa Z4 Essa é uma Z4 Ano 2008 Ela é mecânica Seis marchas para frente Ela tem a tapota automática E esse carro Silvio Tem apenas 19.000 km rodados E o valor dela Está custando 180.000 Vamos lá Está aqui Gente O pessoal dando grau Ali Piagão dando grau No carro Aquele pão Está lavando os carros Por isso que a gente Veio mais para esse lado Vê só Vou fazer um outro vídeo Se você quiser saber mais Sobre os carros Praticamente eu mostrei Os carros do lado de cá Tá Aqui Mas Tem todos os carros Do lado de cá Que aí a gente vai fazer Em outro vídeo Para poder mostrar Aquela coisinha Deixar bem completo Só para a gente finalizar Com esse carro aqui Vamos falar dessa ML 350 Baita SUV da Mercedes Esse carro é blindado Exatamente Esse carro é blindado Ela é 2015 Ela é a diesel É a Blue Tech Ela é a ML 350 Um carro extraordinário Pouco rodado Tem 60 e poucos mil Cilímetros rodados E a gente está falando Que preço no carro desse 180 mil Então está aí gente Esse é um pouquinho Aqui ó Do galpão Da garagem de seus hitos Se por acaso Você quiser saber mais É só falar com a gente Aí nos canais Do carro arretado Eu sou o jornalista Silvio Menezes Do canal carro arretado Mostrando para vocês Aqui carro antigo Esse espaço Essa loja Que tem 80 carros antigos Para vender Que é bem tradicional Em Pernambuco E que vende carros Para o Brasil Todo mundo Tem carros de vários preços Para vários públicos Várias marcas Então se você Está querendo Entrar nesse universo Quer ter um carro antigo Quer presentear alguém Quer matar aquela vontade De ter um carro antigo Aí ó Vale a pena demais Você fazer contato Com a turma aqui Da garagem de seus hitos Esse é Michael Fala lá com Vou até passar aqui O telefone de seus hitos Você pode tratar diretamente Com ele Que é o proprietário É 819-9126-9000 Diz que viu lá Com o Silvio Menezes Do carro arretado Conversa com ele Negocia E se por acaso Você quiser ver Outros vídeos Vocês vão ver aí ó Nos canais Do carro arretado E se por acaso Você tiver qualquer dúvida Manda uma mensagem Para mim aí Arroba Silvio Menezes 10 A gente vai conversar Você vai encontrar comigo Se quiser tirar dúvida Se quiser alguma referência Vou passar o que eu Estiver sabendo Michael Obrigado Valeu E se você gostou Fica atento Porque a gente vai fazer Outro vídeo agora Mostrando os carros Dessa aula aqui ó Valeu Detalhar tudinho Em outro vídeo Valeu